Sua Mãe Sua Mãe É hora do duelo! Sua Mãe Esse duelo tá muito difícil É, Tristan, mas o Yugi já derrotou o Kaiba Eu queria era acabar com o Kaiba de vez Qual é a desse Kaiba, hein? Ele disse que mudou Mas tá agindo do mesmo jeito canalha que a gente conhecia Eu não tô entendendo nada Olha só esses dois palhaços Eles estão mesmo a fim de duelar Por mim tudo bem Porque eu tenho o melhor lugar na plateia para assistir a partida O Kaiba está tentando acabar comigo rapidamente Isso não é próprio dele Ele gosta de ficar brincando com seus adversários Tanto quanto gosta de vencer Da última vez que duelamos Ele passou metade da partida brincando comigo Mas desta vez está jogando sério Qual é o problema, Yugi? Você parece um pouco preocupado Será que já percebeu que sem as suas preciosas cartas do Exódia Você não tem a mínima chance contra mim? Não preciso do Exódia para acabar com você, Kaiba Se eu continuar a sacar cartas como essa Você vai precisar sim Eu combino o meu gênio com a carta da anulação de magia A carta da anulação de magia pode desativar qualquer carta mágica E isso é uma perda que eu tenho certeza que você não pode aguentar Lajin, o meu gênio místico da lâmpada Ative a anulação de magia Oh, não Minhas cartas A anulação de magia destruiu as suas espadas da luz reveladora Uma perda e tanto, Yugi As suas espadas poderiam ter paralisado os meus monstros por três rodadas Mas agora eu acho que você vai ser derrotado três rodadas mais cedo Não conte com isso, Kaiba Esse gênio é um problema Enquanto ele tiver essa lâmpada para protegê-lo Yugi não vai atingi-lo Será que ele não pode destruir a lâmpada? Talvez esta carta seja uma saída A caixa mística Pode ser a carta mágica que eu preciso para expulsar o Lajin na lâmpada ancestral Mas antes, eu invoco o Mago Negro Me surpreende você ter arriscado o seu Mago Negro, Yugi Quando nem imagina o que reservo para você Então, antes de atacar Eu deveria saber o que você está planejando fazer comigo Do quê? Prepare-se para o meu olho mágico da verdade O olho da verdade sabe de tudo e vê tudo E vai revelar todas as cartas que você tem na mão O quê? Você tem um dragão branco de olhos azuis na sua mão e ainda não usou? Pode contar que esse traiçoeiro do Kaiba vai ter um, dois ou três truques nas mangas, Yugi O Kaiba ama mesmo esses dragões Três dragões brancos de olhos azuis É quase impossível do Yugi derrotá-los É, mas o Yugi já derrotou três desses dragões antes e vai fazer de novo O que o Kaiba está tramando? Por que ele ainda não usou o dragão branco de olhos azuis? Yugi pode ter visto o dragão branco de olhos azuis na minha mão Mas eu duvido que ele imagine o que eu estou planejando Porque isso nunca foi feito antes Eu vou convidar os meus três dragões brancos de olhos azuis Para criar uma criatura incrível E de poder insuperável O dragão supremo de olhos azuis E então, Yugi? No seu implacável olho mágico da verdade Permitiu que você desse uma olhadinha no que eu tenho na minha mão Mas que vantagem você levou? Uma coisa ainda está bem clara O seu mago negro não pode fazer nada contra o meu gênio Lajin Pelo menos enquanto ele tiver a lâmpada ancestral para protegê-lo Então eu vou destruí-la com a mágica da minha caixa mística Preste atenção, Kaiba Enquanto minha caixa mística esconde o meu mago negro dentro dela Um truque! É muito mais que um mero truque de magia Como você mesmo irá descobrir Agora olhe e se surpreenda Enquanto as espadas atingem a caixa mística Será que eu sacrifiquei meu próprio mago negro? Ou será que eu destruí a sua lâmpada ancestral como eu havia prometido? Você destruiu a lâmpada do meu gênio E a mágica só está na metade, Kaiba Porque meu mago negro sai da caixa mística ileso Mas como? Você sabe que um bom mágico nunca revela seus segredos Agora, mago negro, ataque magia negra! Não, o meu gênio! É como você disse, Kaiba A sua lâmpada ancestral protegia o seu grande gênio, Lajin Mas com ela destruída, esse gênio não é páreo para o meu mago negro! O seu pequeno show de mágica pode ter sido interessante Mas não vamos nos desviar da concentração Você sabe que eu tenho um dragão branco de olhos azuis na minha mão E eu sei que você não tem nada para enfrentá-lo Você não sabe de nada O olho da verdade me mostrou sua mão Mas você não viu a minha Eu não preciso ver a sua mão Mas eu acho que você precisa aprender uma lição E eu vou fazer questão que a minha próxima jogada seja dolorosamente instrutiva Nesta combinação do Sagi, o Palhaço das Trevas e da Carta de Infecção Vai me ajudar a contaminar todos os pontos de vida do Yu Prepare-se para o Sagi, o Palhaço das Trevas! Sagi, o Palhaço das Trevas? Eu estava esperando que o Kaiba me atacasse com o seu dragão branco de olhos azuis Ele sabe que o Sagi não é páreo para o meu mago negro O que ele está tramando? Ele não tinha nenhuma carta armadilha quando eu vi a mão dele Mas ele já deve ter sacado alguma A única maneira de saber, com certeza, é atacando Mas eu não ousa arriscar o meu mago negro Mago negro, volte! Muito bem, uma ótima carta Gaia, o Cavaleiro Feroz Ele acabou com o Sagi no meu primeiro duelo com Kaiba E vai acabar com o Sagi mais uma vez Gaia, o Cavaleiro Feroz em modo de ataque O seu Palhaço das Trevas foi destruído, Kaiba Destruído, não Ele foi sacrificado, meu pequeno Yu Olhe de novo Não! O que está acontecendo? Gaia! Não, só o Gaia, Yuki Deus, meu mago negro O que você fez, Kaiba? Você foi tão ingênuo, Yuki Eu sabia que você não resistiria a atacar o meu Palhaço das Trevas Então eu o infectei com o vírus da carta de infecção Carta de infecção? Destruindo o Sagi infectado, você liberou o vírus da carta de infecção Um vírus que é tão contagioso para monstros de duelo Que enquanto eu digo estas palavras Ele está infectando todas as pobres cartas do seu precioso baralho de duelo Não! Minhas cartas! Os únicos monstros que não são infectados pelo vírus da carta de infecção São aqueles cujo poder de ataque é menor do que 1500 pontos Parece que eu arrebentei o coração das suas cartas Esta carta de infecção não me deixa usar nenhum monstro com poder de ataque maior que 1500 pontos Boa jogada Mas vai precisar mais do que um vírus para vencer este duelo, Kaiba Sim, eu acho que vou, Yuki Na verdade, eu não vejo a hora de submetê-lo ao poder de algumas cartas mais fortes Pode falar à vontade, seu convencido Mas não esqueça que o Yuki acabou com você da última vez É, e agora o Yuki é um duelista ainda melhor É, mas na última vez o Kaiba não tinha uma carta de infecção Que faz o Yuki usar cartas e monstros mais fracos Tá brincando Quer dizer que ele só pode usar cartas mágicas e monstros fraquinhos? Ele vai vencer Isso está sendo mesmo um grande show Só falta um cachorro quente e um saco de pipocas Mas pelo jeito que as coisas estão indo Esse duelo não vai durar tempo bastante para que eu pudesse comer Mas mesmo assim, é uma boa oportunidade de aprender as estratégias de duelo desses jogadores Sua vez, Yuki Vamos ver como você se sai com esse seu baralho infectado Você pode ter infectado o corpo das minhas cartas, Kaiba Mas é o coração delas que vai me fazer superar esta contaminação O Rei Caveira Mas eu não posso usá-lo porque tem mais que 1500 pontos de ataque A carta de infecção do Kaiba iria atacá-lo no momento em que eu pusesse no campo Encare a situação, Yuki Para continuar a jogar deste duelo, você vai ter que usar os seus monstros mais fracos Ele tem razão No momento, isso é tudo que eu posso fazer Lobo prateado em modo de defesa Os pontos de ataque dele são baixos o bastante para que ele seja imune ao seu vírus Sua vez Que ironia, um lobo ser o primeiro dos carneiros que você vai sacrificar Mas que seja O segundo dos meus três dragões brancos de olhos azuis Agora só falta um para que absolutamente nada possa me impedir de alcançar a vitória Logo, sem a menor sombra de dúvida Vou acabar com Yuki de uma vez por todas E depois que ele estiver arrasado, irei atrás do Pegasus E resgatar o meu irmão das suas garras manchetas Mas enquanto eu espero pelo meu terceiro dragão Vou livrar o campo da criatura ridícula do Yuki Aoro guerreiro, acorde! E acabe com esse cachorrinho Ataque machado! O seu cachorrinho foi aniquilado Beleza, agora você acaba com ele sem problemas Vai, Yuki, eu sei que você pode vencer Você nunca perdeu um duelo e nunca vai perder As suas defesas ridículas não conseguem suportar nem a força do meu touro guerreiro Como você espera proteger os seus pontos de vida Se as suas defesas foram destruídas e você não pode fazer nada contra os meus monstros mais poderosos Acho que você vai sair do jogo bem depressa O Kaiba está certo Como posso enfrentar seus monstros se a carta de infecção me força a usar minhas criaturas mais fracas? Acho que você tem que aceitar a derrota, Yuki Não tem problema Você vai ter o resto da vida para ficar chorando por essa derrota Não, não posso me entregar Vim até aqui para resgatar o meu avô Não posso deixar que o Kaiba vença Grifor Vá Eu o invoco Quero ver você lidar com isso, Kaiba Um Grifor Acho que você cometeu um erro grave, Yuki Os pontos de defesa patéticos dele não vão dar conta do meu touro guerreiro E quem foi que disse que vou usá-lo em modo de defesa, Kaiba? O que está querendo dizer? Eu vou atacar com o Grifor Mais a ajuda do chifre mágico do unicórnio Ataque raio mágico combinado O seu touro guerreiro foi destruído Muito bom, é isso que eu chamo de contra-ataque Lindo, Yuki Uma jogada de mestre numa situação crítica É, Yuki, boa jogada Impressionante, Yuki Usar um ataque combinado para combater o efeito do meu vírus Mas eu receio que acho algumas armas no meu baralho simplesmente imbatíveis É a minha vez agora Finalmente, e agora só preciso de uma carta de polimerização para juntá-los Agora prepare-se para a aniquilação total, Yuki Mas antes, eu vou invocar o Duende Místico Veja, Yuki Se tem uma coisa que aprendi duelando com você É que você tem uma grande habilidade de conseguir vencer quando está prestes a ser derrotado Mas eu não pretendo lhe dar essa oportunidade, Yuki Foi por isso que eu invoquei o Duende Místico Para reforçar os meus pontos de vida em trezentos Eu nunca vi o Kaiba duelar tão mitodicamente Cada jogada que ele faz é calculada Ele não quer contar com a sorte É como se fosse um jogo de vida ou morte para ele Logo, meu irmãozinho, eu vou ter cumprido a tarefa que o Pegasus me forçou a aceitar E nada, absolutamente nada vai me impedir de resgatar você Em breve, assim que eu derrotar o Yuki Prepare-se Para o Dragão Branco de Olhos Azuis Agora, Yuki, o seu destino pertence a mim Levante e voa o Dragão Branco de Olhos Azuis Agora, ataque e luz branca O meu Dragão Branco de Olhos Azuis já está fazendo você ficar com medo E isso é só o começo Em breve, você vai saber o que é medo Eu não tenho medo do seu Dragão de Olhos Azuis Já acabei com ele antes E com o meu Soldado Gigante de Pedra para me proteger Vou acabar com ele novamente Acho que você está enganado Yuki, quando você duelou comigo daquela vez Havia três Dragões Fulminantes Porém, não invencíveis Agora, encontrei uma maneira de juntar as suas forças E combinar os seus pontos de ataque Para criar Um monstro com poderes inimagináveis Agora, eu crio um monstro de duelo incomparável Com um poder de ataque tão grande Que nenhum monstro pode superá-lo Eu crio o Dragão Supremo de Olhos Azuis Então, foi por isso que ele não usou o Dragão Branco de Olhos Azuis antes Ele queria fundi-los Yugi Moto Não tem saída Nada poderá salvá-lo agora Os pontos de ataque dos Dragões foram combinados É, como Yugi vai poder atacar essa coisa com os monstros dele? Ah, esse Kaiba Ele ficou preparando o terreno para essa criatura o tempo todo O Yugi já era O Kaiba preparou a armadilha para ele E agora esse Dragão Supremo de Olhos Azuis vai acapar com ele Não pode ser Não pode O Yugi vai encontrar um jeito de virar o jogo, eu sei O Kaiba usou uma estratégia brilhante Me pegou com aquela carta de infecção Esperou pelos seus três Dragões de Olhos Azuis E ao mesmo tempo reduziu meus pontos de vida para míseros 400 pontos Agora ele me colocou na parede Com o mais poderoso dos seus monstros na minha frente Yugi, como estou saboreando este momento O momento pelo qual estou esperando Desde que você me fez engolir a primeira e única derrota em monstros de duelo da minha vida Prepare-se para enfrentar o poder do meu monstro imbatível Dragão Supremo de Olhos Azuis Ataque e explosão de luz Não, meu Soldado de Pedra Teve sorte que o seu Soldado de Pedra estava em modo de defesa Pelo menos o Yugi não perdeu nenhum ponto de vida O Soldado de Pedra era a minha última defesa O meu Dragão Supremo de Olhos Azuis reduziu a sua criatura a pó, Yugi Você sabe que não pode fazer nada contra ele Você devia desistir Vamos, Yugi Você vai vencer Vai sim A gente acredita em você Lembre-se da razão pela qual você joga, Yugi O coração das cartas, como seu avô te ensinou Você nunca decepcionou ninguém E não vai ser agora que você vai decepcionar o seu avô Yugi Vovô, eu não vou decepcionar você Tenho que continuar lutando por você Não, Kaiba Eu jamais me renderei a você É isso mesmo É esse tipo de determinação que eu espero de você Continue a lutar Junte cada restinho de força que lhe resta, Yugi Eu prefiro acabar com alguém que lute até o fim Tudo depende desta última carta Este duelo, este campeonato O meu avô Por menor que sejam minhas chances Eu ainda tenho que acreditar Boa sorte, Yugi Você vai conseguir, amigo Acredite Aguenta firme Vamos, Yugi Saque a sua carta e enfrente o seu destino Coração das cartas Me guie Vamos acabar com isso, Kaiba Continua no próximo episódio